Olá pessoal, estamos aqui no CCI, centro de conveniência do idoso aqui de Limoeiro, Pernambuco do dono da empresa, o empresário, ele, a gente andou aqui, faltava muita coisa e hoje a gente está passando aqui, que já está funcionando e a gente vai mostrar a beleza que tem aqui dentro, ok gente? Então vamos adentrar agora aí vamos aqui, aqui já tem uns essa aqui não tem fome não, ninguém está comendo estão aqui, né? Levando boludo, levando bolchuda depois eu tenho um parceiro para dar uma bolchuda em vocês pronto, o dono está no lugar chegou no lugar certo, né? aqui a placa do do centro de conveniência dos idosos, né? Manoel Varejo da Silva Neto a reforma realmente foi feita com muita qualidade pela CJ aqui, olha, essa aqui pelo jeito já almoçaram almoçaram não? uma tranquilidade dessa aqui é muito bom demais está aqui, né? aí é muito bom demais e para quem fica bem tranquilo e à vontade só alegria só alegria brincar conversar aí, muito bem na maquilagem perante trance de raiz nos cabelos toda bonita toda bonita quando chega em casa o povo nem me conhece muito bem ali tem mais dois aí é o que? é o suco é o suco muito bem e a cantina oi minha gente jogando duro aqui tem almoço para gente aí muito bem parabéns, viu? muito organizado muito, né? tudo dentro da sua porta aí é a bandeirinha o redor vamos mostrar os banheiros plantinhos a barco de a dispensa, né? a dispensa tá vendo? aqui são os banheiros é o masculino olha a maravilha tudo aprendizado e o banheiro feminino muito bem organizado tá certo, gente? parabéns, papai o negócio ficou um show ficou bom mais uma obra entrega da CJ e teve um bocado por aí para a gente mostrar para vocês muito bem e aí? ganhou ou perdeu no dominó? ganhou mas rapaz tem equipe me diga alguma coisa a senhora gosta daqui? o senhor adoro lugar bom? então muito bom escute eu 10 de manhã cheguei tô ali não saí ainda não saí ainda tiraram agora não é? não é? não é? não é? não é? não é? mas aí a prova que você tá trabalhando né? valeu gente então vamos curtir vamos mostrar aqui o lado de fora ainda tem a parte externa aqui existe essa parte externa aqui que realmente aqui faltava muita coisa hoje tá um paraíso na horta tem uma horta aqui atrás e realmente aqui é muito bonito muito bonito ficou uma obra de nome aí uma horta toda certinha tá vendo? aqui couve alface couve de novo aí pimentão com certeza aqui é coentro e ali alface pense no show viu realmente aqui é tudo sem agrotóxico é natural e aqui quem trabalha são eles mesmos não é isso? é eles mesmos tá vendo? e aquela rede ali ali é um redaro que fizeram pra eles descansar essa é uma parte de lazer também que eles deitam olha faz as atividades deles aqui arredor nessa pista realmente aqui é um paraíso muito bom né? é a CCI de Limoeiro Pernambuco bom gente então vamos curtir comentar compartilhar e vamos se inscrever no nosso canal very bye